NINHO C10 Se tá ousado, eu não nasce aqui, mando embora, cabuca, cabuca, agora eu só te uso, já falo Se tá ousado, eu não nasce aqui, mando embora, cabuca, cabuca, agora eu só te uso, já falo Alga bola e solta o som e vai dançando o Robini, no Reis pegou o opão, mas se sabe o que eu fizer Seu Vini é R27, caralho, só lança a caba Já jogou por uma louca, já jogou por ladrão, sobrinha safadinha, vem jogar por veião E sabe que o pai é chato, com foro é boladão Princesa, zapadinha, eu vou te bota com pressão Princesa, zapadinha, eu vou te bota com pressão É muito cachorro pra ter ação O mundo da volta e o nosso atingue é meu amor Só de você tá da boa e embora pra minha casa Ele sempre rende essa unidade em casa Fica usada, não passa a te manda embora Tá 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 usada, não passa a te manda embora Já viu o pisou papão Abra o mal e solta o sol Já jogou por maloca, já jogou por ladrão Galvinha, safadinha, você joga pro velhão Sabe que o pai é chaco, o corão é boladão Princesa, zapadinha, eu vou te bota com pressão Princesa, zapadinha, eu vou te bota com pressão É muito cachorro pra colocar a chão Alô, no copiado e eu não dá pra Eu vou dar a volta e gosto a te manda embora Só de você tá da boa e embora pra minha casa Ele sempre rende essa unidade em casa Fica usada, não passa a te manda embora Tá 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 usada, não passa a te manda embora Tchau 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 Dorena da cintura fina Tu sei minha namorada Se tu se agarrar com véi Garanto pra mudar Begão a muntar no cavalo Que hoje vai ser pressão Sem hora cheguei um pé A tempo do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Abba a bola e solta o som menino Hoje eu vou zoar A mulher me deixou e eu vou botar pra gerar Vai rolar cachaça Mulher e soma o talo Depois de cavalgada No padrão de bota e chapéu Se tudo fivelão Eu boto é pra descer na minha rã Mas vai tá de manhã Avisa aí que o Bé chegou Avisa aí que o Bé chegou Avisa aí que o Bé chegou Hoje eu vou zoar A mulher me deixou e eu vou botar pra gerar Vai rolar cachaça Mulher e soma o talo Depois de cavalgada No padrão de bota e chapéu Se tudo fivelão Eu boto é pra descer na minha rã Mas vai tá de manhã Avisa aí que o Bé chegou Avisa aí que o Bé chegou Avisa aí que o Bé chegou A mulher me deixou e eu vou botar pra gerar O Bé chegou O Bé chegou papá Quase sepiu e eu pisei Chama na mota papá Mas quando sai o meu salário Ela diz que tá com saudade Para casado vai fazer aquela fuleira Azeita mulher nova que só faz o Bé sofrer Azeita mulher nova que só faz o Bé sofrer Só não fala pras amigas porque elas vão querer As amigas me falam como é que é f*** É contigo que ele passa Vai te colocar de querer Chama na mota papá Vai te colocar de querer Deixa dar dois quilos Chama na mota papá Chama na mota papá Pátio de querer Chama na mota papá Chama na mota papá Pátio de querer Can, T, T, T Aê,ıs 30 XV Sete Pode botar pra mente e vai é Abra a bola e solta o som e roda o sol com a homenagem O rei chegou Do seu brilho que vai mandar a novinha do Vick Espetra Quero ver fracicionar no sentadão de pé na peste Seu brilho que vai mandar a novinha do Vick Espetra Quero ver fracicionar no sentadão de pé na peste Enquanto o seu brilho que vai mandar a novinha do Vick Espetra Quero ver fracicionar no sentadão de pé na peste Enquanto o seu brilho que vai mandar a novinha do Vick Espetra Quero ver fracicionar no sentadão de pé na peste Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Enquanto o seu pro mandato vai que sonha a chareca Vinha pro vaqueiro dar um freio de roteiro E agora vai ficar bom